Com o sol e a lua Você é uma estrela que brilha em meu céu Você é a luz, minha vida Você é um sonho, eu quero teu mel Em toda a minha vida eu vivi Só pra você, não te esqueci Estou aqui, eu amo você Em toda a minha vida eu vivi Só pra você, não te esqueci Estou aqui, eu amo você Com o sol e a lua Você é uma estrela que brilha em meu céu Você é a luz, minha vida Vida, diga que não me esqueceu Vida, tudo que eu tenho é teu Linda, diga que não me esqueceu Deusa do amor Deusa do amor Oh, 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 oh Deusa do amor Quantas vezes eu sonhei com você aqui no meu céu E quantas vezes eu parei no meu sonho, eu fiz meu papel E quando o sol brilhou, você chegou pra me fazer sorrir Eu quero o teu amor, te dar amor, eu quero você aqui E quando o sol brilhou, você chegou pra me fazer sorrir Eu quero o teu amor, te dar amor, eu quero você aqui E quantas vezes eu sonhei com você aqui no meu céu E quantas vezes eu parei no meu sonho, eu fiz meu papel Faz tanto tempo que eu estou aqui, sem te dizer adeus Não te esqueci, não me perdi, amo você e eu Faz tanto tempo que eu estou aqui, sem te dizer adeus Não te esqueci, não me perdi, amo você e eu Vida, tudo que eu tenho é teu Linda, diga que não me esqueceu Vida, tudo que eu tenho é teu Linda, diga que não me esqueceu Uou, 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 uou Legenda Adriana Zanotto